Vamos falar de volta do casal, tá? As pessoas querem saber como é que estão, né? Tarcísio, Meira e também a esposa dele. Ele, 85 anos, né? 85 anos, a Glória Menezes, que é esposa, com 86. Os dois estão internados aqui em São Paulo, tá? Tarcísio precisou ser entubado. A Paola Viana tá chegando e vai contar pra gente detalhes da recuperação, até mesmo dessa internação, como estão, né? Tarcísio e também a esposa que tiveram Covid, estão com Covid. Fala, Paola Viana. Peruca, os dois seguem internados, como você disse. Segundo a assessoria dos atores, Tarcísio Meira segue evoluindo bem e a equipe médica está bem esperançosa. Ele precisou ser entubado apenas para um melhor conforto do tratamento, mas por enquanto ainda não há previsão de alta. Já a atriz, Glória Menezes, tem apenas sintomas leves e está perto já de receber alta. Os dois já tinham tomado as duas doses da vacina contra o coronavírus e estavam isolados em um sítio no interior de São Paulo desde o comecinho da pandemia. Tarcísio Meira e Glória Menezes são casados há mais de 60 anos. Juntos tem um filho, o também ator Tarcísio Filho. Glória Menezes já tinha outros dois filhos do primeiro casamento. E a família pede orações para os dois, Peruca. Como na oração, a notícia é que ela está bem. Ela está bem. A outra informação positiva é que o Tarcísio também está se recuperando. A intubação dele não é nada gravíssimo, nada que preocupe com relação a uma possível morte. Porque a gente fala, por causa da idade e toda essa história, pode ser que a Covid seja um pouco mais forte. Mas não, diz que a intubação dele é a intubação leve, não é a mais grave. Ele teve um problema em 2018, teve um problema pulmonar e toda essa história. Por isso que ele está com todo esse cuidado, essa atenção mais especial. Só que a gente, independentemente disso, a gente sabe dos profissionais da saúde, sabe que são competentes, que tratam, independentemente se você é famoso ou não, tratam as pessoas com muita atenção. Que, aliás, nós temos que tirar o chapéu para os profissionais da saúde que estão enfrentando com toda a força e toda a honra, aquele injuramento, aquela decisão de se tornar um profissional da saúde e cuidar do próximo. Estão cuidando muito bem. Total comprometimento. Exatamente, total comprometimento. E a gente sabe que os dois estão sendo muito bem cuidados, né? Torcendo para a recuperação. Agora, Peruca, tomaram a vacina. A vacina, vá lembrar, que ela não impede o contágio, a contaminação. Ah, quer dizer que eu tomei a vacina, que eu não vou pegar nunca mais Covid-19. Talvez você não pegue. Mas a vacina, ela veio para não deixar o seu quadro se agravar e levar à morte. Então, a vacina, ela tem essa função de tentar controlar a contaminação, controlar a Covid, né? E não deixar ter um agravamento do seu quadro de saúde. Diminuir também as internações em muitos casos, né, Peruca? Porque quando pega, às vezes, na segunda, né? Na segunda, pegou, tomou a vacina, pegou, às vezes você pega, o sintoma é mais leve, né, não é um sintoma tão grave, né? Não precisa haver de uma internação, intubação. No caso, o Tarcísio já teve uma complicação em 2018, por estar internado, por esse cuidado um pouco mais especial. A gente segue aqui na torcida, tá bom, gente? Tá aqui a foto deles tomando a vacina em São Paulo. Vamos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.